Ele cumpriu o plano da salvação, quando ele era no céu e na terra, não existia um homem, um homem que fosse sábio para morrer por mais Todos pecaram, todos falharam, Deus começou a levantar homens para ser libertador de Israel Deus começou a levantar o primeiro homem chamado Abel, Abel foi corrompido por causa do pecado Ele não poderia ser libertador de Israel, de repente Deus levanta outros homens além de Abel Deus levanta Abel, mas Abel também começou a falhar, mentindo, falando que sua esposa era sua irmã Deus levanta Abel, de repente Deus levanta outro homem chamado Noé, mas Noé, ele acabou se desfindo E aparecendo para os seus filhos, e sempre acando, fazendo de meado Deus viu que Noé não estava hábito para cumprir o plano da salvação Deus foi levantando os profetas, Deus levantou Moisés, mas Moisés, ele transmitiu Quando ele, ele ensinou, perante aquela rocha, e no lugar dele tocava a rocha, ele feriu a rocha Ele não sabia que aquela rocha, representava o santo dos santos, no lugar do Deus Altíssimo Ele também falhou no texto bíblico, ele também falhou no plano de Jesus Cristo Ele não podia vir, morreu por nós, mas eu imagino que Deus foi levantando o profeta E todos falharam, a Bíblia diz que Deus levantou Saúl Saúl começou a calhar, igual o seu pai Saúl começou a adorar os seus deuses, acreditar em vivente, acreditar em deuses estranhos E Deus se afastou de Saúl, pensou e chamou um menor na casa, um menorzinho chamado Davi Davi também começou a falhar, Davi começou a pecar depois de ele Ele matou seu próprio amigo, para ficar com a mulher do seu amigo Quando Deus olha no céu e diz, não desistirão, que seja perfeito, para cumprir o plano da salvação Mas se cumpre o que diz a palavra, a quem enviarei, e quem é que por nós O filho se levanta e diz, pai, eis-me aqui E foi a minha vida, ela para a cã da raça, ela para a cã da raça Aleluia E a Bíblia diz que ele fez, ele se fez maldição por nós Ele levou sobre si e todas as suas feridas Aleluia, o plano da salvação foi para que nós tivéssemos vida eterna Sabe o que acontecia, pastor? O homem levia, ia direto para o seio de Abraão e o Apes O que é o seio de Abraão e o Apes? Para finalizar, o seio de Abraão e o Apes era uma divisão Lucas, capítulo 10, versículo 1 Era uma divisão, onde um que separava os dois deles, os dois mundos espirituais Que era chamado seio de Abraão e o outro lado era chamado de Apes Quem fazia as coisas, ia para o Apes Mas quem fazia boas coisas e servia ao Deus eterno, ia para o seio de Abraão Mas quem estava no seio de Abraão, via que estava no Apes Ele tinha que mudar isso A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que a chave da morte do inferno estava na mente satanás Sabe o que isso significa? Que quem escolhia que quem ia morrer, na hora que ia morrer, era o próprio satanás Era como se ele tivesse um contor em remoto, contorando a morte Ele dizia, vai lá, fulano vai morrer, fulano morria Porque ele tinha a chave da morte E do Apocalipse, do Apocalipse, capítulo 1 No versículo 22 O diabo, ele tinha a chave da morte do inferno Mas quando Jesus, ele fez com o Bíblia na salvação Cristo, ele aparece na Bíblia também em Juízes Capítulo 13 E o versículo 1 Estava uma mulher A Bíblia não fala em nome, mas diz Esposa de Manoar E a esposa de Manoar Está no jardim Quando de repente lhe aparece um anjo E diz, mulher, tu és estéreo E a partir de hoje Não serás mais estéreo Porque tu terás um filho Aleluia Aquela mulher chega feliz em casa Chama Manoar e diz Meu esposo Me apareceu um anjo Aí o esposo fala Mas qual é o nome dele? Diga uma filha Eu não sei Mas era um anjo E ele disse que eu terei um filho Aleluia Acabou uma volta Para a mulher volta Para a mulher volta Então você diz que é o nome dele